Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Minecraft Bem-vindos a mais um vídeo dos dois Porque hoje, como vocês viram no título, vocês vão ver um Among Us dentro do Minecraft Eu consegui fazer o mapa do Among Us dentro do Minecraft Não me perguntem como, não me perguntem porquê Mas hoje eu decidi, do nada, fazer o mapa do Among Us dentro do Minecraft E ó, eu não fiz usando nenhum mod, tá? Não fiz usando nenhum mod, eu fiz simplesmente usando a mão Eu fiquei com uma fotinha do Among Us, do mapa do Among Us do lado E fazendo o mapa bloco por bloco aqui no Minecraft Eu espero que vocês gostem bastante, deu muito trabalho Então por favor, só pelo trabalho que já deu, deixa o like de uma vez Deu trabalho pra caramba, vocês vão ver que tá bem grandinha, tipo assim, tá bem legal Se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Se vocês quiserem que eu trago a parte 2 também É só se inscrever no canal e deixar bastante like, fechou? Vamos diretar o vídeo? Vamos diretar o ponto? Vamos mostrar aqui o mapa do Among Us pra vocês? Então prestem atenção e bem-vindos ao Among Us no Minecraft Olha só galera, aqui já começa a cafeteria Claro, eu ainda não fiz todas as tasks Ainda faltam algumas coisinhas, alguns detalhezinhos Eu fiz praticamente só a estrutura por enquanto do Among Us, entendeu? Mas tá um negócio bem legal, ó Aqui tá a cafeteria Aqui tem até o duto, inclusive os dutos funcionam, tá galera? Os dutos levam pra outros dutos sim Mas calma que isso aí eu mostro daqui a pouco, ó Aí aqui galera, a gente já tem aqui as plaquinhas falando o que é cada cômodo, né? Aqui vocês já sabem onde é Tem inclusive um duto aqui também que já leva pra outro lugar Aqui a gente já chega aqui no O2 Olha o O2 Ainda falta preencher esse local aqui, tá galera? Calma Eu fiz por enquanto só a estrutura do local, tá bom? Mas olha só, aqui é o O2 Aqui é a navegação, galera A navegação Isso já é uma task que eu fiz, olha Você tem que acertar certinho aqui uma sequência Pra você poder... Aí ó, acender a luz Tá vendo? Vou desfazer essa sequência aqui pra não ficar acesa Mas enfim Aqui é a navegação que inclusive o duto também leva pra outro lugar Vou até mostrar um duto pra vocês, olha só Mas calma, calma É um duto que realmente leva pra outro lugar, entendeu? Eu tô tentando fazer essas tasks aqui Com os circuitos de redstone todos pra fora Então deixa eu mostrar pra vocês aqui até como é que funciona aqui, ó Esse é o mapa da Mangans inteiro Cada polinha dessa aqui é uma luz que eu espalhei pelo mapa pra gente ter uma noção Então vamos voltar aqui pra baixo e vamos continuar nossa tour Olha só que legal ficou esse mapa, galera Continuando aqui, ó, nesse corredor, né? Vocês já conhecem esse corredor que costuma ter muitas eliminações, né? O impostor, ele gosta desse corredor Aí temos aqui outro vent, né? Eu coloquei essa portinha no vent, galera Pra as pessoas não poderem ver por dentro do vent Porque se fosse essa portinha, por exemplo, aqui, ó Essa aqui, por exemplo Daria pra ver a galera entrando aqui e tudo mais, entendeu? Então não achei legal Achei legal colocar essa portinha mesmo Porque essa portinha, ela tampa totalmente O que você tá fazendo aqui, morcego? Não era pra você tá aqui, não É porque tem algumas partes tão escuras, galera E aí esses morcegos, eles ficam por aqui, tá vendo? Ah, meu Deus do céu, tá fazendo eu destruir, meu mundo Tá, enfim, galera Vamos continuar aqui o tour Aqui, ó, são os escudos, tá vendo? Tá escrito ali em cima São os escudos Ainda não fiz task nenhuma aqui Vai ter uma task provavelmente aqui assim Mais ou menos dos escudos Aqui tem outro vent Porque todo lugar que tem vent Na mangas de verdade Vai ter vent Aqui também, tá bom? Aí aqui agora, ó A gente tem a sala das comunicações A gente entra na sala das comunicações Por enquanto está vazia Mas Terá aqui algumas tasks e tudo mais Pra gente ter que fazer Eu acho que vai ser bem legal, sabe? Inclusive, galera Vocês tem que deixar aí nos comentários Se vocês querem que eu traga o próximo vídeo Jogando A mangas aqui Com uma galerinha Eu tento juntar uma galerinha Aí o mapa já vai estar totalmente completo Eu já vou ter colocado várias tasks e tudo mais Inclusive Vocês podiam comentar aí embaixo Algumas Algumas Ideias de tasks Que eu posso colocar aqui no Minecraft Porque Porque, claro Nem todas as ideias que tem no mangas Eu vou conseguir fazer aqui no Minecraft, né? Porque São plataformas diferentes São coisas diferentes Tem É... Mecânicas diferentes Então Se você souber de alguma task Que dá pra fazer no Minecraft aqui Comenta aí embaixo Me dê uma ideia Comenta aí embaixo Que eu faço aqui pra vocês Inclusive Aquela task lá Não existe Aquela que eu mostrei pra vocês Mas tá aqui Eu vou mostrar inclusive Uma outra também Que eu achei bem legal Que não tem no Among Us Mas que eu fiz no Minecraft Só pra ter uma taskzinha legal pra fazer Vamos continuar aqui? Ó Agora a gente vai entrar na sala de armazenamento Aqui então, ó É aquela salinha de armazenamento Que todo mundo conhece Que pra cá, ó Leva pra cafeteria de novo Tá vendo? Pra cá Inclusive tem a administração Olha só a administração Aqui é onde passa o cartão, galera Ó Aqui é onde faz o O2, né O O2 de baixo Eu vou fazer todas essas tasks ainda Aqui tem uma outra vent Que também funciona É funcional Eu não sei se todas as ventes Eu deixei elas funcionais Por ainda, né Porque eu fiz esse mapa Demorou bastante Pra fazer só essa estrutura toda Mas Quando a gente for jogar todas Vamos estar funcionando Tá, galera? Podem ficar tranquilos Aqui é o lixo Eu ainda vou dar um jeito De fazer esse lixo E tudo mais Aqui nós temos A sala da elétrica Olha que legal, galera Inclusive eu vou colocar portas, tá, galera? Pra gente poder entrar só Através das portas Por enquanto tá tudo aberto Mas vai ter as portas Eu vou fazer um jeito Do impostor Ele conseguir sabotar essas portas E só ele fechar essas portas Então eu acho que vai ser Uma coisa bem legal Aqui é a elétrica Vou fazer um circuitozinho aqui Uma coisa legal aqui Pra que as luzes se apaguem Enfim Vai ficar um negócio bem legal Aqui É a parte de trás, né? Eles chamam aqui de cemitério Porque aqui Basicamente é onde Acontece a maioria das eliminações Da elétrica Tem até um vento aqui, ó Que leva direto pra sala De segurança E pra Mad Bay Inclusive eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Mas enfim Essa é a elétrica Vamos agora Para Onde a elétrica dá Que eu esqueci o nome Que aqui É o motor inferior Aqui é o motor inferior Não fiz ainda o motor aqui Eu vou fazer Podem ficar tranquilos Mas aqui Será o motor inferior Aí aqui, ó A gente já vai direto Pra ser câmeras Que é aqui da direita Olha só Aqui Aqui vai ser as câmeras ainda Eu não sei se eu coloco Um mod de câmera Pra fazer As câmeras aqui Do Mangans Mas enfim Vai me dando ideia aí Nos comentários Pra gente fazer Da melhor forma possível Mas aqui, por exemplo Já tem outra vente também Que leva das câmeras Até os outros lugares E as ventes aqui Elas levam exatamente Para os mesmos lugares Que as ventes do jogo Original levam Tá, galera? Então podem ficar tranquilos Aqui Eu coloquei algumas plaquinhas Só pra gente saber onde ir Aqui é a máquina de cima Aqui é a máquina de baixo Né? Tem as setinhas ali Aqui É Skank? Fala? Não Como é que chama isso aqui? Deixa eu ler Deixa eu ler Aqui chama reator, galera Aqui é o reator Que é onde você coloca A mãozinha daquele lado Coloca a mãozinha daquele lado E resolve a sabotagem, né? Eu falei ladro Meu Deus Desculpa, galera Aqui tem outra vente Eu ainda não fiz Olha só como é que a vente é Quando ela não está feita ainda Ela não tem nada Tá vendo? Eu tenho que fazer ainda Furar ela Eu tenho que fazer ela direitinho Nos mesmos lugares Que levam até as outras Então não é uma coisa muito fácil Sabe? É bem difícil Pra falar a verdade Mas tudo bem Vamos lá Vamos continuar Temos aqui então O reator Certo? Vou fazer ainda Uma decoraçãozinha Bem legal aqui também Aqui nós temos Um motor de cima E aqui nós temos Eu acho que a melhor task do jogo Sabe? Porque aqui é a task do tiro ao alvo No motor de cima No jogo original A task fica ela bem aqui E uma do outro lado Posso até fazer umas assim também Mas eu fiz essa aqui no meio Que eu acho que vai ser bem legal Você vem Pega uma flecha Pega um arco E tem que simplesmente acertar O mais próximo do meio possível Porque se você não acerta no meio Olha só A luz ela não se acende E aí quando você acerta no meio Pum A luz ela acende Quando a luz acende Você completou a quest Olha lá Você completou a task Pra falar a verdade Olha só Olha eu não acertei no meio agora Mas quando você acerta perto do meio ali Ele acende a luz Ou seja A task foi completa Essa task é legal né galera Fala sério É aquelas taskzinhas Você chega Pega Faz rapidinho ali Se não for muito bom de mira Fica um tempo a mais Se for Não fica E aí acaba E vai embora Entendeu? Não é task Pra ficar muito tempo não Então aqui agora A gente tem basicamente O scan O scan ainda Vou fazer um jeito De meio que Scanear de verdade Vou fazer as tasks Das mais realistas possíveis Aqui nós temos Um outro vent Que está funcionando também Por fim Voltamos para A cafeteria Olha só galera A cafeteria também Tem algumas tasks Que ficam por aqui né Nessa parede Eu ainda vou fazer Umas coisas legais Que dá pra gente usar Mas basicamente O jogo está assim Se você for ver agora Vamos mostrar as ventes Essa ventes aqui Como você sabe Ela leva para o corredor Ali que fica mais ou menos Do lado do O2 E leva também Se eu não me engano Para a DM Para a administração Então ó Se você descer aqui Você fecha O impostor Que for descer Ele fecha Pronto Já não está visível Mais para as pessoas Se ficar no shift No caso E aí aqui desse lado Ele vai para a DM Olha só Eita Quebrei a portinha aqui Mas tudo bem Eu faço outra Aqui ele já vai para a DM Tá vendo Aqui é a DM Ou ele pode ir No caso Para Para o corredorzinho Olha só Cheguei no corredorzinho Aqui é aquele corredorzinho Que aqui é a navegação Ali é o O2 Cheguei no corredorzinho Pela venta Olha que legal galera Ficou muito perfeito Aqui ó Não sei se você sabe Mas essa venta aqui Que fica perto dos escudos Ela leva para a navegação Então ó Então você simplesmente desce aqui Vem correndo Vem correndo É um caminho um pouco mais reto Só tem uma curva E já chega direto aqui Na navegação Pronto Na navegação Se eu não me engano Tem duas ventes Que essa outra aqui Ela leva lá para as armas Lá em cima Então a gente desce aqui Vem correndo 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 E chegamos aqui Nas armas Olha que legal galera Eu fiz isso aqui Isso aqui ainda não faz nada não Foi só ilustrativo Mas aqui eu pretendo fazer uma tese Que também que funcione Que tenha utilidade Todas as ventas elas funcionam Eu estou pensando em trocar Todas essas iluminações Por iluminações de redstone Por quê? Porque aí eu consigo fazer Para que quando o impostor Queira sabotar a luz Ele consiga Vou fazer o impostor Sabotar a luz E aí quando ele sabotar a luz As luzes apagam E aí quando as pessoas Resolverem a luz As luzes se acendem novamente Eu acho que vai ser bem legal Acho que vai dar para a gente Brincar bastante aqui Nesse Minecraft Juntamente com o Among Us Né? Isso aí depende muito de vocês Inclusive se vocês quiserem Eu deixo esse mapa aqui Para download Foi bem trabalhoso De construir ele Esse aqui eu construí Na mão Vocês não vão achar Nenhum mapa Igual a esse Na internet Esse aqui foi Eu que construí Eu fiquei uma madrugada Inteira construindo esse mapa Inclusive Se vocês me deixarem O like para mim Eu vou agradecer bastante Porque deu bastante trabalho A cafeteria Eu tenho até que fazer Um botãozinho aqui Né galera Para quando a gente quiser Apertar o botão E ó Pé E aí todo mundo Entra numa reunião De emergência Aqui na cafeteria Em volta da mesa redonda Que não é muito redonda Né? Eu posso até ver Se eu deixo ela mais redonda Assim ó Eu acho que aí vai ficar melhor Aí ó Mesa redonda agora Enfim galera Eu acho que vai ficar Bem legal esse Among Us Esse vídeo foi mais curtinho Porque foi mais mostrando Mesmo o mapa Para vocês Mas lembrando Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Jogando o Among Us No Minecraft Só vocês deixarem Bastante like Que eu vou trazer Para vocês Junto com as outras pessoas Tá? Eu trago junto Com outras pessoas Para a gente poder Se divertir bastante Porque eu acho Que dá para brincar Bastante Igualzinho brinca No Among Us Só que aqui No Minecraft Entendeu? Até porque é em 3D Né? A gente anda em 3D E tudo mais Eu acho que vai ser Bem legal galera Eu acho que vai ser Bem legal Só que tudo isso Depende de vocês Então vamos explodir Esse botão de gostei Vamos explodir 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 E se inscreve no canal Claro Porque pode ser Que eu traga O próximo vídeo E se você não for inscrito No canal Você vai acabar Perdendo esse vídeo De Among Us No Minecraft Simplesmente por não Estar inscrito Entendeu? Outra coisa também galera Me segue no Instagram É arroba Brine Mariano Provavelmente está aparecendo Aí embaixo Para vocês É só entrar lá Me seguir Me mandar algumas ideias Lá Acompanhar os videozinhos Que eu posto As fotozinhas Que eu posto Os stories do meu dia a dia Dos dias de gravação Fechou? Então conto com vocês lá É nóis galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do Among Us na vida real Ó Na vida real Toda vez eu falo na vida real Só que na verdade É no Minecraft agora né? Então eu espero que vocês tenham curtido É nóis Um beijo E tchau Tchau